Música Meu médico, doutor Tadeu Martins, participando sempre do programa, para nos informar. O pessoal pediu que o senhor falasse sobre gorduras localizadas. Seja bem-vindo. Quando falamos em gordura localizada, nós não estamos falando em obesidade, porque uma coisa é gordura localizada. A pessoa que nasceu e tem geneticamente culotes, essa pessoa pode ser uma magra, magra com culotes. Então, a remoção daquele culote não tem nada a ver com emagrecimento. Esse culote pode ser retirado. Quando eu estou falando, por exemplo, mas eu posso ter uma gordinha que também tenha culotes. E essa gordinha com culotes também eu posso retirar o excesso. Para que quando ela emagrecer ou engordar, não ficar a silhueta com mais uma bolinha de cada lado. Isso seria para alterar o desenho corporal. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma barriguinha lá embaixo, abaixo do umbigo, uma barriguinha, uma pochetezinha, que não está flácida, mas tem uma gordura lá, ela malha, 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 e aquela gordura não vai embora. Aquela gordura pode ser retirada. Não tem nada a ver com obesidade. Não se trata obesidade com retirada de gorduras. Se trata obesidade de uma outra forma, com alimentação adequada, reeducação alimentar adequada. Indicação de exercícios físicos e suplementos para evitar a perda da musculatura. Uma pessoa que está perdendo peso e não come proteína, de repente ela não está perdendo peso, ela não está perdendo gordura, ela está perdendo músculo. Então, nós temos que evitar, durante um processo de emagrecimento, nós temos que evitar a perda muscular. E nós podemos lançar a mão de medicações. Antidepressivos, pessoas que comem com ansiedade. Algumas homeopatias, fitoterápicos, termogênicos, que aumentam a queima. Tratamento, por exemplo, acoplar um tratamento de emagrecimento, um tratamento de tireoide. Todo mundo sabe que uma pessoa que tem uma tireoide pouco funcionando, está funcionando mal a tireoide, no hipotireoidismo, essa pessoa pode ter sérias dificuldades para emagrecer. Então, nós temos que tratar essa tireoide com comitante. Existem muitas formas de aplicar a dieta. Isso vai depender tudo de um estudo daquele paciente. Cada paciente é um ser individual. E nós temos que tratar esse paciente de uma forma individual. Nós temos que tratar as suas ansiedades, temos que tratar as suas dificuldades. E temos que elaborar um tipo de alimentação que seja prática e fácil de ser assimilada. Cada um com a sua história, não é, doutor? Exatamente, cada um com a sua história e com a sua vontade. Tem pessoas que a gente já vê que vai ser mais difícil, outros que vão ser muito fácil. Tem pessoas que perdem facilmente, outras pessoas que não perdem facilmente. Bom, então, sempre que nós tivermos uma gordura localizada em qualquer parte do corpo, por exemplo, a região aqui do Papinho, submentoniana, o nome técnico, ela é passível de uma lipoescultura, certo? Então, se consegue retirar essa gordura em tratamentos ambulatoriais. E essa técnica pode ser aplicada para o braço, para a coxa, abdômen, para acinturar, para aumentar a bumbum também, tirar a gordura de um lugar e colocar no outro. Uma coisa que se chama implante de gordura. São procedimentos ambulatoriais com retorno ao trabalho muito precocemente, porque essa técnica faz com que se tenha menos dor no pós-operatório, incha menos. Então, ela tem uma série de vantagens, principalmente para pequenas regiões. Quando são grandes regiões, então aí tem que fazer anestesia geral mesmo, fazer técnica tradicional.